Esse negócio de identidade hoje em dia está muito moderno, né? Agora é tudo através do reconhecimento facial e outras coisas. E eu me lembro que uma vez paguei um mico danado, olha, sabe aonde? Entrando nos Estados Unidos. Toda vez que a gente ia, né, já tinha ido umas vezes, aí a gente ia para um guardinha lá, todo armado e tal, e ele pegava o nosso visto e olhava e tal. Mano, cheguei lá um dia, não tinha guarda. A gente ia assim, tipo um boi, levado, né? Chegou lá, era uma máquina. O guarda virou uma máquina. Aí, começou as instruções, né? O que você tem que fazer? Olhe para cá, né? Aí a máquina fazia assim. Aí, coloque o documento. Aí eu, e agora? Que documento? Peguei o meu passaporte, claro, né? Botei lá, puft. Na verdade, peguei primeiro da Fabi, porque podia dar branca, primeiro ela ia ser presa. Botei lá o passaporte e... Não deu certo o nosso passaporte. Deu um X assim para ela. Aí, como ainda tinha o meu, né? Eu peguei o meu, só que aí eu pensei, não vou pôr o passaporte. Eu lembrei, eu vou pôr o visto. Aí, abri a página que tinha o visto, coloquei o visto. Passou bonitinho. Meta sua mão e não sei o quê e tal. Aí, deu certo. Aí, depois, nós tivemos que ir lá com o guardinha para ajeitar o dela, que eu tinha estragado, né? Mas, é interessante que eles sabiam lá, para eu poder estar naquele país. Todas as minhas digitais, toda a minha face, eu entrei e ela também, claro, né? Porque nós podíamos entrar naquele país. Assim também, quando você aceita Jesus, você recebe um visto. Não para entrar nos Estados Unidos. Estados Unidos é banheiro de rodoviária na frente do céu, né? E, um visto que onde você vai para a presença de Deus, onde você tem uma nova vida. Lá em João, capítulo 1, versos de 12 a 13, acho que tem aqui na projeção, João, capítulo 1, versos de 12 a 13, diz que, quando a gente aceita Jesus como o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Não de uma descendência natural, mas sim, pela vontade de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Adotados, nós recebemos um documento como filho de Deus. Mas, onde está esse documento? No seu coração. Foi escrito por Deus no seu coração, na sua vida. Né? E, e quando nós nos tornamos de Deus, nós vamos nos parecer muito mais com Ele a cada dia. Nós vamos aprender. Quando a gente viaja para um país, a gente vai aprender os costumes daquele país. Nós vamos aprender a ser como aquele país, a comer as comidas daquele país. E, e assim que nós vamos viver. Não é isso, Fabi? Interessante que, quem tem smartphone hoje, tudo pelo reconhecimento facial, né? Só tem um problema, hoje em dia. Você sabe qual é? Muitas vezes o seu celular não lhe reconhece. Qual é o problema? A máscara. Por que será que isso acontece, Amor? Tu sabe me explicar isso? Eu acho que é porque Deus não gosta de mascaradas. Brincadeira. É porque, na verdade, o que o aparelho vê não é a sua foto. É um conjunto de matemática, de distância entre nariz, boca, essas coisas. Então, como você só tem a metade, ele não consegue ler isso. E, podia inventar só para ver isso aqui, né? Mas, não se preocupe não, daqui a pouco vem a do íris do olho. Ele só, você vai olhar assim, já era. Aí, depois está escrito 666. Ô! Mas, isso tudo, né? Os homens pensam que é para evitar falsificações. Né? É muito fácil hoje falsificar qualquer documento. Mas, falsificar a sua face, né? O seu globo ocular, a sua digital, é muito difícil. Porque, cada pessoa foi feita de maneira individual. Tudo que Deus não quer na nossa vida, é que a gente tenha uma falsa identidade. É isso que a gente vai descobrir hoje. Ele não quer que sejamos enganados. O grande enganador desse mundo, é Satanás. E Deus veio para nos dar essa, nova identidade. E essa nova identidade, essa identidade que Deus nos dá, que é a identidade do próprio Jesus, né? Como a Bíblia fala, o próprio Jesus nos deu, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. É... É para não desfocarmos daquilo que somos. Daquilo que Ele nos projetou para ser. Nós temos aqui hoje um exemplo disso. Né? A... Este objeto, com certeza, você tem na sua casa. Né? Se você não tem na sua casa, é por isso que você não veio tão bem hoje. Né? O problema é que, aquilo que me reflete, se tiver coisas impedindo, se tiver coisas sujeiras na minha vida, eu não vou poder realmente ter o resultado necessário. Deixa eu dar um exemplo. Você se lembra daquele, do Rei Leão? O Rei Leão, ele fugiu, né? com o Hakuna Matata, né? E foram viver lá, ele e o Hakuna Matata, os Hakuna Matatas lá, e... e ele começou a comer larva e tal, né? Claro que o Hakuna Matata ensinaram isso para não comer ele, né? E ele pensava que ele era um Hakuna Matata também. Aí, certa vez, chegou lá, o quem? o macaco, e o macaco foi com o cajado, e eu tenho certeza que aquele macaco era pastor, porque estava trazendo a ovelha de volta, o leão de volta. Aí, o leão, não, não vou não, não vou não, meu lugar é aqui. Aí, o pastor dá uma cajadada na cabeça do leão, ele ruge, de raiva, e olha no lago, e o que que ele vê? A imagem do pai dele. A foto do pai dele. E ele não entende bem isso, né? Mas, na verdade, era ele. Vocês já sabem da história, né? E tal, depois, mas o que eu gostaria de dizer, é que, Deus nos fez, para nós refletirmos, a glória dele. Para nós podermos, realmente, refletir isso em nossa vida. Mas, existem algumas coisas que nos atrapalham, e é isso que nós vamos aprender hoje. afinal, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, você vai se parecer com Deus, queira ou não queira. E o espelho, ele fala muito. Inclusive, a Bíblia tem várias passagens sobre o espelho, que, muitas vezes, nos mostrando, que nós precisamos melhorar em algumas coisas. É, a Bíblia fala, né? Lá em Tiago 1, 23 a 24, eu peguei aqui na versão viva, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia. Pois, se uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um homem que olha o seu próprio rosto no espelho, logo se afasta, e ele, logo se afasta, ele não pode mais ver-se a si mesmo, nem se lembrar de como é a sua aparência. Porque, como o Leandro falou, esse espelho está sujo. E a pessoa que não pratica a palavra é justamente essa. É isso que embaça a nossa imagem e o reflexo daquilo que vemos de Deus. Mas, Leandro, como que nós conseguimos? Quais são as coisas que precisamos acreditar ou termos para conhecermos essa verdadeira identidade? Olha, a Bíblia fala muitas coisas, mas nós vamos falar quatro. Quatro verdades que Deus quer que nós imprimamos em nossas vidas para que nós vivermos pela verdade, não pela mentira. Não pela mentira do diabo, não por alguém que te falou, se você é feio, se você é bonito, se você é isso, se você é aquilo, mas pelo aquilo que Deus fala para você. E hoje nós vamos falar, então, dessas quatro coisas e nós vamos basear em quatro personagens bíblicos que nos vão ajudar a contar essa história. Primeiro, primeira verdade, anote aí. você é o que Deus diz quem você é. Você é o que Deus diz quem você é. Vamos aprender com um personagem. tenta adivinhar quem é esse personagem aqui. Moisés, será? Outro chute, outro chute. Arão, será? Arão? Davi! Davi! E por que Davi? Pensa num cara desacreditado. Disseram coisas para ele desde quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, ou 13 anos, mais ou menos, aí adolescente ainda, disseram coisas para ele que não combinavam com a identidade que Deus estava forjando no seu caráter. E aí